Música Palavra de poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi Provérbios 14, 14 O desviado está ocupado com seus próprios caminhos Mas o homem bom, este será recompensado Esses mesmos homens, vamos usar aí o contexto da época de Noah E não é diferente da nossa época Esses mesmos homens estão vivendo uma vida de ilusão Esses mesmos homens, o desviado, essa palavra o desviado está ocupado com seus próprios caminhos Essa palavra desviado está fazendo menção àquele que é infiel de coração E quantas não são as pessoas que são infiéis Quantas não são as pessoas que são desleais Quantas não são as pessoas que estão traindo umas às outras Traindo emocionalmente, traindo ministerialmente Traindo dentro do casamento, traindo dentro de uma amizade O infiel do coração, o desviado está ocupado com seus próprios caminhos A ilusão da serpente Por isso que você, querido, não pode se enganar com a ilusão Com o mundo da ilusão Há muita gente fiel que está iludida no seu próprio caminho Porque fidelidade é diferente de lealdade Fidelidade é aquele que é fiel a uma regra É fiel a uma lei Existem pessoas que são fiéis a uma regra Mas a fidelidade, ela não revela a lealdade do coração De um filho O servo pode ser fiel Mas o filho, ele é leal O membro de uma igreja pode ser fiel a uma placa O membro de uma igreja pode ser fiel a uma placa Mas será que ele é leal a um propósito? Fidelidade tem a ver com regras Fidelidade tem a ver com movimentos Fidelidade tem a ver com submissão a uma regra temporária Mas lealdade é aquilo que está sobrenaturalmente além Lealdade é aquilo que está extrapolando os lugares físicos Muitos filhos, por exemplo, são fiéis aos pais Quando, quem é antigo vai saber muito bem disso Quando você é na casa da sua tia e a mãe ou o pai só de olhar assim Já dizia com o olhar para a criança que não era para fazer aquilo, para fazer isso Mas logo que o pai saísse da visão Logo que o filho estava longe da visão do pai A fidelidade acabava ali A fidelidade acabava ali e ele ia fazer o que ele queria Estes são os desviados Os infiéis de coração A infidelidade De muitas pessoas a um propósito Faz com que elas pensem que elas estão num caminho de vitória Porque a ilusão da mentira A ilusão da mentira No coração de alguém A ilusão De que você foi De que você sofreu algum tipo de penalidade Essa ilusão que o mundo dá A ilusão de que você está errada Aliás, a ilusão de que você está certa e o outro está errado Eu li um livro uma vez, há muito tempo atrás Chamado Como Ganhar com as Perdas Como Ganhar com as Perdas E desde então Toda perda revela Toda perda verdadeira Toda perda que Deus fez Não que eu provoquei Toda perda que o Senhor nos provoca É para que nós sejamos maiores Em revelação Para que nós sejamos maiores Em entendimento da palavra O problema É que as pessoas se sentem Penalizadas Mas elas estão olhando apenas para os umbigos delas Elas estão apenas olhando para o seu ego E elas não estão entendendo Enxergando Que quem está atacando Quem está ganhando Não é ela Não é ele Não é isso Não é aquilo Quem está ganhando Para com o infiel Quem está ganhando é o inferno Quem está ganhando é o Sheol E essas pessoas Mesmo sorrindo Mesmo no riso Aparente Elas estão caminhando para o Sheol Elas estão caminhando para o fim Elas estão caminhando para um lugar de destruição Emocional Física Marital Ministerial Para um lugar de destruição Por causa dos enganos Por causa das mentiras Que elas mesmas criaram Que elas mesmas permaneceram E acreditaram Que estavam vivendo Quando na verdade Falando a palavra O deseado está ocupado com seus próprios caminhos Nós enxergamos apenas um rumo E esquecemos de olhar o reino Nós enxergamos apenas um rumo E esquecemos de olhar o reino Esse é o grande perigo Nós esquecemos de olhar o reino de Deus Nós esquecemos de olhar Que nós Que nós devemos estar caminhando Para um propósito E não para uma verdade Que não é absoluta Uma verdade da alma Uma verdade entre aspas Porque a verdade é uma única só Porém O tolo O imbecil O idiota O infiel Ele só vai ver O seu lado Ele só vai ver A sua realidade E ele está penalizando-se Ele está se penalizando Com toda certeza Mas ele é tão tolo Que o tolo não enxerga isso Mas como diz um outro ditado Nós vamos chegar nele Não coloca a mão Não pegue as orelhas do cachorro Que está passando a rua Porque não é seu problema O problema Na verdade É de quem decidiu ser tolo O problema na verdade É quem decidiu ser infiel Quem decidiu ser desviado Quem decidiu sair de um propósito Porque o desviado O infiel de coração Está ocupado Com seus próprios caminhos Mas o homem bom Esse será recompensado Aquele que tem a destreza da bondade Aquele que caminha Na destreza da bondade Então Repetindo Infiel Infiéis Nunca serão leais Infiéis Talvez Sejam fiéis Mas nunca serão leais E Yeshua Enquanto na terra Tinha muitos fiéis Iam até ele para comer Iam até ele para curar Para ser curados Iam até ele para ser libertos Mas leais Leais Talvez Apenas doze Perdão Talvez apenas onze Porque dentro Dos doze Havia um Que era fiel A uma regra A regra Do que ele poderia ganhar E ele E ele pôde ganhar Muito dinheiro Mas pagou Com a morte Pagou Com a desgraça Da sua própria vida Este é o infiel O infiel Não tem nada a ver Com o leal Vou repetir O fiel Obedece uma regra Um tempo Talvez umas paredes Tem muitos fiéis na igreja Obedecem as suas regras Santarronas Dentro do tempo Mas lá fora Eles não são leais Nem a sua própria vida Mas lá fora Muitos fiéis Não são leais Nem a sua própria vida Porque eles brincam Com aquele Que mais Tem Importância na vida Que é A presença Do Deus eterno Eles brincam lá fora Os infiéis Brincam lá fora São fiéis Dentro da igreja São fiéis Dentro de casa Para enganar a esposa Para enganar o marido São fiéis Dentro de casa Mas lá dentro A podridão E a podridão Se revela Com deslealdade A podridão Se revela Com ferir A honra Da mesa Que te alimentou Ferir a honra Da mesa Que te elevou Quando você fere A honra É porque você É um infiel Quando você fere A honra É porque você É um desleal Quando você fere A honra É porque você Está indo Pelos seus próprios Caminhos E não entendeu Absolutamente nada Do que é evangelho Vamos lá Provérbios 14 Verso 15 O sim O sim O sim O sim O um Bailey